O mãe, já terminou esse trem aí, So? Uai, filho, eu acabei de tirar do forno. Esse gelinho tá bom demais da conta, So! Então vamos bem rápido pra gente vender tudo. Olha os biscoitinhos! Olha os biscoitinhos! Quem quer comprar? Esse trem tá bom demais, So! Olha os biscoitinhos! Quem quer comprar? Esse trem tá bom demais, So! Essa caipira é linda e me deixa tremendo Vou comprar o biscoito que ela tá vendendo Dizem que não é gostoso, ela que tá fazendo Não quero nem saber, já tô indo correndo Já tá vindo um homem aqui comprar Quanto custa, eu quero saborear Uai moço, tá um real E acabou de mandar conta, sua amor Eu compro tudo, me dá isso tudo Eu acho você muito linda Você vai gostar do biscoito porque ele tem vitamina Vamos lá sentar Eu vou saborear Eu vou vomitar Eu vou fazer mais pra vender Vou faturar Eu não consigo comer Vou vomitar Bem que você falou que esses biscoitos eram horríveis Que era ela que tava fazendo e tava muito ruim Ai, é muito ruim mesmo Tô passando mal agora Viu? Eu falei pra você que era ruim Só que você fica nesse negocinho Apaixonadinho Agora fica aí Vambora, vambora Vambora que eu preciso ir no banheiro Não tô aguentando de dor de barriga Vejam fãm Vambora Isso é difícil Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri